Fute draft, mas só posso fazer gol com o capitão do time. Olha só, não temos capitães tão apelões assim aqui, Abdi Pelé, Nani, Messi, Cristiano Ronaldo e Bonucci. Bom, nada mais justo do que Cristiano Ronaldo, já que a gente fez um desafio com ele esses dias que eu não podia ter ele no time de jeito nenhum. Olha só, já temos o outro Abdi Pelé. A parada é o seguinte, tá? O Cristiano Ronaldo não pode sair do time, porque eu tenho que... Que isso, Doniê? Rapaz do céu, 98, 98, 91. Tudo bem que o entrosamento não encaixa, mas como eu ia falando, a parada é que eu não posso tirar ele do time, porque eu sou obrigado a só marcar gol com ele, tá? Não é que eu sou obrigado a marcar gol com ele, é só com ele. Por exemplo, o Messi tá cara a cara no gol, eu tenho que passar a bola e o CR7 tem que fazer. Vai ser assim a parada. Vamos ver se vai dar certo, mano. É um desafio meio malucão. Então, já deixa o like, se inscreva no canal. Ah, e queria agradecer a todo mundo que participou da live, tá? Foi top demais, muito obrigado. Fiquem ligados que vai acontecer mais live aí, tá? Olha só, temos agora De Jong, Valverde, o Tillemans e o Verratti. O Verratti que seria mais indicado até. Eu vou pegar o Verratão, né? Já faz um link legal ali com o nosso Messi. Já temos o Danilo Pereira também. Agora temos aqui... Opa, o Carroll aqui é interessante. O Carroll aqui é bem interessante. Tá? Temos também o Henderson. Volantão brabo, 93. Nós vamos pegar o Carroll aqui. Rapaz do céu, o que que vem pra zaga, né? Eu tenho que ficar ligado um pouco em entrosamento, porque o time tá meio bagunçado. Ó, já temos aqui o Conaté. Vai entrar, vai fazer um link ali com o Carroll. Vamos lá pro outro zagueiro. O Zouma... Gabriel. Bem interessante, inclusive, ó, Gabriel. Ó, estamos vestindo a mesma camiseta, hein? Brabíssima. Gabriel iria ficar ali com 61 de entrosamento. O Zouma, 61 também, mas o Zouma é melhor, né? Então vamos pegar o Zouma. Poderia aparecer aqui, velho? Laterais aí da Premier. Apareceu. Também tem o Valverde aqui que é muito bom. Esse Valverde aqui é bom demais. O Walker me daria aí 65 de entrosamento. O Valverde ficaria com 61. Vou pegar o Walker. É isso. Valverde é bom, né, mano? Dói. Dói deixar aquele Valverdinho. Dói. E na esquerda? Aqui não foi tão bom assim. A gente tem um francêsão que pode ajudar um pouco. Falta o goleiro. Precisamos de um goleiro bom. Um goleiro da hora. Ih, rapaz. Mandou o Alisson Tots. Então o time titular ficou bom, cara. 92 de classificação, 82 de entrosamento, tá? O CR7 não pode sair do time. O que eu queria mudar aqui? Provavelmente o lateral esquerdo seria uma mudança necessária, né? É, a gente precisa de um lateral bom. Um lateral esquerdo bom. Pereira é bom. A Cunha também. Eu vou pegar o Pereira, vai. Pior que ninguém vai me dar entrosamento aqui, mano. Que isso? Eu até vou perder, né? Mas deixa aqui. Deixa aqui o Pereira no banco. Qualquer coisa a gente bota ali no início da partida. Toma ali, Van Dijk. Que isso, mano? Rapaz do céu. O Zouma vai perder a vaga ou o Konaté? Acho que o Zouma, né, mano? É difícil, mas o Zouma vai perder a vaga aqui. Não tem como não, cara. Van Dijk, Tots e Alisson Tots. E o CR7 lá na frente só pra empurrar pro gol. Miller, Beleyn ou Diata? Miller aqui daria mais classificação. Fato. O Beleyn? É, tem o Diata também. Vou pegar aqui o maior classificação mesmo, porque eu não vou usar ninguém, provavelmente. Opa, opa, opa. João Paulo, Reina, bons jogadores. Temos aqui mais um volante da hora também. E o Renato Sanches, cara. O Renato Sanches aqui vai ser bom, tá? Porque vai me ajudar com o Cristiano Ronaldo. Ah, tudo bem que eu já tenho ali, né, velho? Mas a gente pode fazer o seguinte. O Verratti perderia a vaga aqui do nosso grande amigo Renato Sanches. Opa, Salazinho Berrar de Dias. Cartinhas interessante, mas eu acho que o Salah aqui é o esquema. Vamos de Salazinho aqui, velho. Inclusive, se eu botar no lugar do Messi, a gente pede o trozamento. Então deixa ele ali. O bom é que tá todo mundo aqui, ó, acima de 4, né? Tirando o Abdi Pelé. O esquema vai ser tentar deixar o Abdi Pelé aí com o trozamento melhor pessoal, né? Porque 4 é ruim, eu sempre falo pra vocês, mano. Hum, tudo bem. Pegamos o 80 aqui. Estamos chegando na reta final. A gente levou o azar no... Ok, esquece que eu falei azar na reta final. Temos o Ronaldinho Gaúcho. O time tá ficando bom demais. Foi pra 94 de trozamento, mano. Olha esse ataque. Olha esse trio. Trio histórico. Ronaldinho, Cristiano Ronaldo e Messi, tá? Em 98 e 95. A gente levou o azar, foi no CR7 aqui a cartinha base. Se aparecesse uma cartinha melhor dele, ia ser uma parada surreal. Ah, tem o Vini Jr. aqui, né? Vamos trazer pra dar uma alegria nas pernas da galera. Poderia aparecer também um lateral esquerdo novo, mano. Seria perfeito ali um lateral esquerdo da Premier era o esquema. Olha o Córdoba. Tem os... O Casemiro aqui também é bom. Esse Casemiro aqui também é bola, hein? Vou pegar ele. Falta aqui duas cartinhas, né? Faltam. Vou pegar primeiro o goleiro, então. A gente já tem um goleiro muito bom. Eu vou pegar agora o Benítez. E pra fechar esse time do Cristiano Ronaldo, aí CR7. Que isso? Tem até o Hernandes aqui. Daria entrosamento... Mais ou menos. Mas é uma, né? Mas esse até o Hernandes... Até a cartinha base dele é boa. Bizarro, né? Tem o Harry Kane. E tem até o Ney, cara. O Ney também seria da hora. Poderia ser uma cartinha totes do Ney, né? Ia ser bem incrível, velho. Porque a gente tá cheio de jogador aí do PSG. Eu vou pegar o Ney, vai. Se eu botar o Verratti no lugar do Danilo Pereira, ninguém perde entrosamento pessoal. E o Cristiano Ronaldo continua com 6. Então tá tudo bem, ó. Eu posso fazer isso aqui também. Só que daí o Verratti fica com 3. Então é melhor deixar assim mesmo. A gente perde um pontinho de entrosamento geral. Porém, o Verratti fica com 7. E olhando aqui o time, tá todo mundo aí acima de 6, né? O Cristiano Ronaldo é o mais baixo. Porém, é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Ó, ele tá ganhando upgrade, então tá tudo bom. Ele não tá perdendo pontinhos preciosos. Só arrumar o banco agora. Se eu querer melhorar ainda mais aqui, ó. Dá pra fazer esse esquema aqui. E aí vai pra 99 de entrosamento. Também tem essa. Mas o Queryl é bom demais, né? Talvez a gente bote ele no começo da partida, então. Vamos ver. Ó, no final das contas o time ficou muito bom, mano. Ficou praticamente com 192. Vai depender agora do treinador. É um pontinho, velho. Não. Não. Ah, mano. Opa, fechou. Caramba, mano. O argentino nos salvou aqui, ó. O Cristante. Muito obrigado, seu Cristante. Você salvou aqui a família. Rapaziada, turma. Deu certo, hein? 192. Olha os jogadores aqui que a gente tem em destaque, mano. Jogadores incríveis, velho. E a parada é o seguinte. Vamos pro jogo. Só que eu só posso marcar gol com o capitão, que é o Cristiano Ronaldo. Inclusive... Ah, ele já tá com a faixa capitão 6-7. Eu ia mudar aqui, mas ele já tá, então tá tudo certo. Ele é o capitão do draft e o capitão no jogo também. Time adversário. Tem um Ney ali que é... Esse Ney é brabo. Esse Ney é brabo. Ó, a gente já vai fazer o seguinte. Já vamos fazer aquela alteração que eu falei pra vocês, né? O francês vai embora. Vai entrar o Pereira aqui, mano. Vamos ver se vai da liga. Aí eu vou botar o Carroll também, mano. Carroll. No lugar do Pereira. Pronto. Ó, começou, hein? Oxe, passou aqui no meio do meu jogador. Ih, rapaz, esse francesinho aqui. Vambora. O cara já fez falta lá, hein? Boa jogada. Tem que ser com o Cristiano, pô. Tem que ser com o Cristiano. Eu tô procurando o CR7 e não tô achando, mano. Eu fiquei procurando ali e eu acho que o CR7 saiu da área. O cara tá com o Kipembe aqui na frente. O que o Kipembe tá fazendo aqui, mano? Boa. Ai, passei errado. Pronto. Substituições feitas. O cara botou o Ribeiri no lugar do Kipembe, né? Tá explicado. Vamos CR7. Como o Ronaldinho já botou na frente. Ai. Sai daí. Mano. Vamos. Não, não, não. Voltou pro Messi. Cadê o Cristiano? Que isso, mano. Verratti. Que doideira. Passei errado. Olha o Cris. Opa, opa. Foi pênalti isso. Mano, foi pênalti no Cristiano ali. Na moral, cara. É porque ele não caiu, velho. O cara não acertou a bola, pô. De novo, vamos lá. Cris, de fora da área. Ai, pra fora. Nervoso, mano. Olha o Cris já ajudando aqui, mano. Boa. Bola pro Messi. O problema é que ele tem que chegar na área, o Cristiano, mano. Vai, CR7. Vamos. Peraí. Ué. Não, peraí. Temos alguma coisa errada aqui. Não foi o CR7 que chutou? Eu tô maluco. Tô cego. Eu tô com problema de visão, eu acho, mano. Mano, foi o Cristiano que chutou, mas desviou no Ronaldinho. O juiz deu gol pro Ronaldinho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Depois a gente vai conferir. Mas, mano. Vocês vão ter que ser um juiz nessa. Gol do Ronaldinho ou do Cristiano. Só porque a gente tá fazendo esse desafio aconteceu isso. Não é possível, mano. Não é possível. Mas vocês viram a intenção ali que foi de chutar com o Cristiano, né? Que doideira, velho. Que doideira, mano. Ó, a tabela saindo. Vai passar aqui. Opa! Opa! Ai, não foi pênalti. Vamos lá. Procurando. Eu tinha que ter botado... Aí. Aí. Ai, vai. Não! Boa jogada. Ó o Cristiano. Não conseguiu o domínio. O mestre deu uma geradinha bonita. Procurando o Cristiano. Boa. Vai. Tentou. Tentou. Procura espaço, não consegue. Ai, na hora do chute, mano. Que nervoso, velho. Boa. Nosso time tá na pressão boa. Ó o Cristiano. Ai, catou. Cadê o 6x7, velho? Tá lá. Lá atrás, ó. Vamos dar essa bola lá atrás. Ele vai brigar. Peraí. Era o Walker. Não. Cadê o Cristiano Ronaldo? Eu juro pra vocês que eu não fiz de propósito. O primeiro lance foi o bizarro, porque desviou no Ronaldinho. Agora, eu pensei que era o Cristiano Ronaldo, mano. Ah, não é possível, velho. Eu juro pra vocês que não é de propósito. Vocês estão vendo. Eu tô tentando fazer gol com o 6x7 o tempo todo. E o mais bizarro foi que o Walker acertou uma cabeçada, tipo, linda. Ah, mano. Mas tudo bem. Vai sair esse gol ainda. Só pode sair gol dele, pô. Ele tá tentando aqui de qualquer jeito, mano. Vai de fora da área, Cris. Nossa! Vamos! É isso! Sim! Saiu, pô. Só pode fazer gol com o homem e não tá fazendo gol. Tá sendo gol de todo mundo. Até gol de Ronaldinho Gaúcho desviado. Vamos pro segundo tempo. Sem alteração. Continua aí só o desafio do Cristiano. Poxa, o cara chegou mordendo ali, mano. Boa. Bora. Tá valendo isso aí. Ai, eu tentei deixar o Cristiano Ronaldo livre, mano. Viajei. Não deu. Acho que eu vou tomar, hein. Acho que eu vou tomar. Tá na cara. Nossa! E eu tomei por quê? Porque eu saí jogando errado, como sempre. Como sempre, mano. Como sempre. Estragou o nosso placar que tava tão bonitinho 3x0. Eu tenho que cuidar, né, mano. Porque eu só posso fazer gol com o CR7. Então, assim, muita oportunidade de gol eu vou acabar perdendo. Então, tem que ficar ligado. Porque, às vezes, tem outro jogador em uma posição melhor pra finalizar. Mas não vai ser isso que vai acontecer. Porque a gente vai procurar o homem. Tipo, agora, ó. Poderia ir pro gol. Mas eu posso fazer? Não. Oxi! Ah, não foi falta. Não foi pênalti, pô. Ai, caramba, ó. Sem querer botei o Ronaldinho Gaúcho. Ah, dá. Dá pra trocar ainda. Dá pra trocar. Às vezes, não dá, mano. Vamos lá. Cristiano, mano. Bora, Cristiano. Solta o pé. Faz um golaço. Na barreira. Ó, vamos de novo. Poderia ir pro gol com o Messi. Sei lá. Mas não posso. Cadê o Cristiano? Tentei escapar, não deu. Bola nas costas. Boa. Ai, o que eu tô fazendo de novo, mano? 3x2, velho. 3x2. Agora que eu vi que ele tá com um jogador a menos. Ai, tá ficando perigoso, velho. Tá ficando perigoso. Tá ficando perigoso. O cara tá com um a menos. E eu não tô conseguindo achar o Cristiano Ronaldo pra fazer o gol, mano. Essa é a parada que tá acontecendo. Que isso? Bola nas... Ah, não. Ah, vamos tomar. Boa, Alisson. Vai voltar pra ele? Boa. Cris puxando. O problema é esse, ó. Não tá sobrando uma bola pro Cris puxar lá pro gol, mano. Sempre aparece os outros jogadores. Ó, essa bola era... Não pro Cristiano tá fazendo o passe. Era pra ele tá indo sozinho, tá ligado? Inter, que goleiro maluco. Como é que deu certo a jogada, mano? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A zaga tá lenta. Tomamos. Tomamos, mano. O time morreu. E outra, cara. Como eu só posso fazer gol com o CR7, eu tô me lascando. Poderia tá vencendo tranquilinho. Mas é o desafio. Vamos lá. O CR7 vai desembuchar, rapaziada. Ele vai aparecer numa posição boa pra fazer o gol. Ô, pelo amor... Não, 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 não. Como? Como? Como, velho? Como? Não, 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 não. Vai ser expulso, mas não, né? Não expulsou ainda o juiz, mano. Sacanagem ali, pô. Esses caras se bateram que nem duas batatas, pô. Ai, meu Deus. Quase. Agora, Cris. Puxa, puxa, Cris. Puxa, Cris. Não dá pra passar pro Cris. Era no Cris a bola, pô. É isso que tá faltando. Ele se posicionar melhor. Vai, Abdi Pelé. Cadê o Cristiano fechando a área pra gente, pô. Abdi Pelé. Não! Agora. Agora. Vamos! Que nervoso, velho. Finalmente, ele recebeu uma bola boa. Cristiano Ronaldo. É isso, cara. É isso. É isso. Mano, ele não tava recebendo uma bola ali pra ele finalizar bem, tá ligado? Tipo, os outros jogadores estavam recebendo bola o tempo todo. O Abdi Pelé, que eu botei, tava aparecendo na ponta. O Messi, vez em quando, escapava. O Ronaldinho Gaúcho também. Mas o Cristiano, que era o centroavante, não tava conseguindo receber uma bola boa. Agora foi. Mas ele tem chance ainda, pô. Ô, caramba. Esse Ribeirinho tá possuído. Boa. Daik, agora foi bem. Boa jogada. Boa jogada. Agora, Cris. Ai, quase, mano. Quase que o Cris fecha com chave de ouro. Rapaz, que desafio complicado, manos. Que isso. Isso que a gente meteu dois gols que não foram com o Cristiano Ronaldo, né? Mas tudo bem. O do Alker realmente não foi. O outro foi estranho. Vou até ver o replay agora. Vamos ver o primeiro gol do Ronaldinho aqui, manos. O Messi carregou. Tá, eu vi o Cristiano chegando e toquei pro Cristiano. Mano, essa bola não me apareceu no segundo tempo. Tá vendo? Eu não tinha mais essa chance no segundo tempo. O CR7 não tava se posicionando dessa forma. Aí, ele bateu. A bola pega no Ronaldinho. Tipo, ela desvia. Ela passa por dentro. Foi um bug do jogo. Se liga. E o Juiz deu gol pro Ronaldinho. E não pro Cristiano. Beleza. E aqui, manos. Aqui foi minha viagem total. Olha o Alker lá no meio da área. Eu não sei porque eu pensei que era o CR7. E o CR7 tava fora da área. Só que no meu campo de visão, na hora, eu tava olhando só pra dentro da área. Por quê? O Cristiano Ronaldo é o atacante e ele é um bom cabeceador. Então, teoricamente, era pra ele tá ali no meio da área. Mas não. Ele foi pra fora da área. Eu não sei o porquê. Eu não mexi em instrução tática nenhuma. E eu fiquei mirando o Alker pensando que era ele. Tá? Aí eu fiz o cruzamento. O Alker cabeceou. Tipo, o Cristiano Ronaldo. Foi muito alto. Fez um golaço. E o CR7 tava lá. O tempo todo fora da área, mano. Bizarro, né? E o goleiro aqui falhou miseravelmente, hein? E aí os outros dois gols, sim. Totalmente do Cristiano Ronaldo. Aí foi um golaço. Absurdo. Ele dançou. E soltou a bola no ângulo. E pra finalizar e dar um alívio pra gente. Olha como ele foi bem também, ó. Tribulou lindamente ali o cara e bateu bem. Final de desafio. O capitão fez dois gols. Mas era pra ter feito quatro. Mas tá tudo bem. Só podia marcar ele. Foi difícil, hein, rapaziada. Pelo fato de a gente ter várias chances de matar o jogo, fazer gols. Mas não podia porque não era o CR7. E como eu falei, no segundo tempo ele não apareceu na área ali, mano. Raramente ele tava em posição boa pra conseguir um passe pra fazer o gol. Enfim. Querem mais desafios assim? Comentem aí. Inclusive, mandem ideia de desafio, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.